E aí Toninho, o que você está fazendo na Paulista? É isso aí meus amigos, hoje eu vim apresentar para vocês a mochila Wolf EDC versão 2020, uma mochila desenvolvida para o uso da cidade, uma mochila de 35 litros e poliéster 1000D, extremamente resistente, então vamos destacar as principais mudanças, vamos lá! A Wolf EDC 2020 é uma mochila militar, com características táticas, que pode ser usada na cidade, sem perder o estilo agressivo e de estar preparado para qualquer situação. Nesta versão nós temos cinco cores, a Double Black é uma combinação de camuflado Multicam Black com preto, uma cor exclusiva, também temos ela em camuflado Multicam e na cor preta, além disso nós temos duas cores novas, a Dark Grey, que é um preto com cinza e a Deep Blue, que é na cor azul. Então vamos lá meus amigos, vamos mostrar para vocês a Wolf EDC, as principais características. Galera, primeiro essa mochila é construída em poliéster 1000D, que é um material extremamente resistente, diferente desses nylons comuns que você vê em mochilas normais. Chuva é um item muito importante, por quê? Além de proteger a sua mochila quando está chovendo, sendo que essa mochila não é impermeável, ela é resistente à água e também você consegue proteger todos os seus equipamentos, seus bolsos, numa condução, num ambiente que tem muitas pessoas, você coloca a capa de chuva, ninguém consegue ter acesso ao zíper, aos compartimentos e também ela protege contra poeira e além disso, ela possui também o lobo refletivo, então te dá segurança também aonde um ambiente mais noturno no uso dessa capa. Essa mochila, ela possui costado rígido, para que que serve isso Toninho? É o seguinte, ela te dá muito mais conforto na hora que você está vestindo ela, que você está usando essa mochila, porque ela te dá estrutura. Então essa parte aqui, olha, é estruturada. Além disso, ela possui duas saliências, que são onde possui o contato com suas costas, mas elas não são lisas, isso é uma alteração agora nessa versão. Elas são em relevo, esse VA, para permitir que o ar circule. Então isso aqui é uma característica nova nessa versão 2020. Nós temos também um compartimento integrado aqui, próprio, para você colocar um notebook. Nessa versão 2020, esse compartimento está maior, então agora você consegue colocar um notebook de 34 por 24 centímetros, então ele fica, cabe certinho e ele fica protegido de forma oculta, porque na hora que você fecha o zíper aqui ó, ninguém, se o cara não conhecia essa mochila, ele nem percebe que atrás tem um bolso, onde vai estar guardado o notebook. Agora nós vamos aqui para a parte frontal e a parte interna da mochila. A parte externa aqui, meus amigos, é construída sistema MOLLE Laser Cut, que serve para você acoplar módulos, acoplar bolsos e também caso você queira prender objetos. Ela também tem aqui do lado duas cintas também do lado, MOLLE também, que você consegue prender. Isso é uma característica bem legal, que te dá usabilidade na parte da mochila. Um outro diferencial, que é uma alteração também nessa versão 2020, são os bolsos laterais para você colocar a garrafa. A gente mudou esse desenho do bolso, então agora, além de caber uma garrafa maior, ela fica extremamente ajustada. Então desse lado eu coloquei uma de um litro e meio, onde ela fica presa com o elástico, então você vai usar, ela não vai cair. E desse outro lado, eu coloquei uma garrafa de alumínio. Também uma garrafa mais larga, que ela ajustou perfeitamente. A parte de cima aqui, nós temos um velcro, onde você consegue colocar um patch de identificação. Esse patch é vendido separado. A gente colocou aqui só como exemplo, aqui esse do Justiceiro. E na parte de cima, nós temos um bolso administrativo, que ele tem um tecido mais macio, que é onde você consegue colocar um celular, você consegue colocar o óculos, ou algum objeto que seja mais delicado. Então você consegue colocar nesse bolso aqui. Lembrando que ela possui alças anatômicas, então isso aqui é uma característica muito legal, porque te dá também conforto no uso do dia a dia da mochila. Então ela veste perfeitamente. Lembrando que você vai usar a mochila o dia inteiro. E além disso, ela possui aqui uma cinta no peito, aonde ela possui, inclusive, um apito. Para você, caso seja necessário, chamar a atenção de alguém. Os zíperes dessa mochila são todos invertidos. Para que serve isso? Para ele evitar que estrague com poeira e também proteger na questão de umidade, de chuva. Ela não se torna 100% impremiável, mas tem uma proteção muito grande de um zíper normal. Os puxadores são em paracord, nylon com paracord, também é onde te dá resistência. Então vamos aos bolsos internos. Primeiro, nós temos aqui o bolso organizer, no qual ele possui uma fita aqui de elástico, onde você consegue colocar objetos, itens seus de necessidade, que precisam de acesso fácil. Então na hora que você abre a mochila, você não precisa abrir a mochila toda para você pegar seus itens. Então você já puxa aqui e já pega eles, já tem acesso fácil. Além disso, pensando que é uma mochila para EDC, nós temos aqui um outro compartimento de redinha para você ir visualizar o que tem dentro. E toda a repartição aqui para você colocar caneta, fone, celular, chave. Você consegue colocar latinha de EDC. Consegue colocar vários itens nesse compartimento aqui, que é o primeiro compartimento da mochila. Aí nós temos o bolso principal, onde você vai colocar todos os seus maiores objetos, maiores, né? Onde você consegue colocar um par de tênis, roupa, alimentação. É o seguinte, meus amigos, aqui nós temos também uma novidade. Tem um painel de mole, também de nylon, que onde você consegue, caso você queira, colocar um bolso sistema mole também. Então você consegue, por exemplo, montar aqui um sistema de higiene de itens pessoais ou um sistema de um bolso APH. Caso você queira, você consegue colocar um refil de hidratação. Tem o bolso para isso. Também, se você quiser colocar um notebook nesse compartimento, também é possível. Inclusive, tem a saída também para o refil de hidratação. Lembrando que essa mochila é uma mochila de 35 litros. É o ideal para o uso diário. Então ela consegue colocar de forma organizada todos os seus itens. Mas se você quer uma mochila maior, você está achando essa mochila pequena. Ah, Toninho, eu carrego muita coisa. Vou deixar aqui no link a mochila Wolf Cargo. Também possui as mesmas características, só que num tamanho maior. Uma capacidade maior de carga. Então, meus amigos, vamos chegando ao fim. Essa é a Wolf EDC 2020. Espero que vocês tenham gostado. Maiores informações estão na descrição do vídeo. Clica lá no link para você ver as cores em detalhes, as informações do produto. E é claro, o preço. Mas é um preço campeão, garanto para você. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Não deixe de dar aquele joinha, que isso é bem legal. Se inscrever em nosso canal. E olha, tem uma dica. Acompanhe nosso canal, que em breve vai ter muito vídeo legal aí. Muita novidade. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL